O final de semana não foi bom para o futebol piauiense. No Campeonato Brasileiro da Série C e da Série D, houve derrotas dos nossos representantes. Vamos começar pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem a equipe do Altos foi a São Paulo jogar contra o líder, a equipe do Mirasol. E não deu outra, o Mirasol venceu pelo placar de 2 a 1. Perna direita, trouxe para a esquerda que é a boa, cruzou, desvio de cabeça! Gol! De Cauã! É do Mirasol! O Eduardo conduz a jogada, olha para a área, caprichou no cruzamento! Gol! De Cauã! É do Mirasol! Dieguinho, foi para a cobrança, bateu com o efeito danado! Gol! Ramon! É do Altos! Olha, agora vive uma situação complicada a equipe do Altos dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem uma parada difícil pela frente, jogar contra a equipe do Ipiranga. Saindo da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro, o time do 4 de julho jogou dentro de casa, recebeu o Tocantinópolis, que teve um resultado surpreendente no último final de semana ao vencer o Motoclube pelo placar de 2 a 0. E foi até Piripiri e arrancou um empate, um empate com sabor de vitória. O 4 de julho, que teve a estreia do técnico Emanuel Sacramento, fez uma boa partida, mas infelizmente não conquistou a vitória. Na minha opinião, foi o único resultado considerado positivo para o futebol piauíense, esse empate do 4 de julho contra a equipe do Tocantinópolis pelo placar de 2 a 2. Já aqui em São Luís, no jogo de ontem entre Motoclube e a equipe do Fluminense, um jogo que valia a liderança do Grupo A2, deu Motoclube. Agora, diga-se de passagem, um baita de um jogo aconteceu no estadio Nozinho Santos, entre as equipes do Motoclube e do Fluminense. O Motoclube saiu na frente, o Fluminense chegou a empate, virou e no apagar das luzes também tomou o gol da virada. No placar 3 para o Motoclube, 2 para a equipe do Fluminense. Vem aqui pela direita, o Enzo fez o cruzamento e o Ronald, deu um totózinho para o fundo da rede, está na frente o Motoclube. Janeldo trabalha pela esquerda, vem cruzamento, bola para a área, o golpe de cabeça! Lá dentro! Gol! É do Fluminense, do Piauí, de Mário Sérgio. E vem o Fluminense na descida! Golaço! Gol! Do Fluminense! É do artilheiro, Mário Sérgio. Bola no meio, vem o Motoclube. Olha a chance! Gol! Empata o jogo, o Papão do Norte, empata o jogo, o Motoclube. Vem cruzamento, levantamento, desvio! Gol! É do Motoclube! Agora pelo campeonato brasileiro da Série D, a equipe do Fluminense vai encarar a equipe do Pacajus e o 4 de julho vai jogar contra o Juventude Samas. Fica aqui a torcida para que os representantes piauenses possam se dar bem nesse final de semana. Em especial a equipe do Autos, que passa a ser, que passa a ser não, que é o nosso representante no Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui um dos parabéns para o artilheiro Mário Sérgio, artilheiro do Fluminense e artilheiro do Brasil. Ontem deixou por mais uma vez, por duas vezes na sua marca ontem, no jogo contra a equipe do Motoclube. Resumindo, no final de semana apenas um resultado considerado positivo, o empate da equipe do 4 de julho contra a equipe do Tocantinópolis em 2x2 e dois resultados negativos. A derrota do Autos para o Mirassol por 2x1 e a derrota do Fluminense de virada para o Motoclube pelo placar de 3x2.